Mila, garota humilde de grande honestidade, cheia de esperanças e desejos de mudar de vida. Eu sou pobre, mas nem por isso eu deixo de ter ambições. Alfredo Rockfield, milionário, herdeiro de um grande império. A rotina da minha vida tá me matando. Eu preciso de uma coisa nova, um desafio. Duas vidas diferentes, marcadas por uma intensa paixão. Descubra como o amor será capaz de superar todos os obstáculos. Só o tempo vai poder dizer o que a vida vai ser na minha vida. Pra ser feliz, é preciso sonhar. Pícara Sonhadora, estreia nesta segunda, 8h15 da noite.